Nós começamos o Jornal da Manhã Paraná te contando sobre o primeiro discurso do Bolsonaro. É lógico, não poderia ser outro tema. E nessa primeira fala, Jair Bolsonaro disse que vai cumprir a Constituição. Ele pediu aos manifestantes que respeitem o direito de ir e vir das pessoas e também já autorizou o início da transição entre os dois governos. O pronunciamento do presidente da República aconteceu quase 40 horas depois da Justiça Eleitoral declarar o resultado oficial do pleito feito no último domingo. Jair Bolsonaro fez um discurso curto, criticou quem o chamou de antidemocrático e frisou que vai continuar cumprindo a Constituição. O chefe do Poder Executivo também agradeceu a votação recebida dos brasileiros. Nós vamos acompanhar agora na íntegra o que o presidente Jair Bolsonaro falou. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Depois da fala do presidente da República, coube ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, do PP, mencionar o processo de transição entre o atual governo e a equipe do ex-presidente Lula, eleito agora com 50,9% dos votos válidos. Presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país. Logo após o discurso do presidente, alguns políticos paranaenses se manifestaram. Em um comunicado distribuído à imprensa, o deputado federal reeleito pelo PL, Felipe Barros, criticou o Tribunal Superior Eleitoral e disse que houve desigualdade de condição entre os candidatos. O político de Londrina ainda ressaltou que jamais vai aceitar a volta da corrupção e que fará oposição no governo. Abre aspas. Sou e serei nos próximos quatro anos oposição a esse desgoverno que retornou ao poder para voltar à cena do crime. Fecha aspas. Já o deputado estadual Arilson Quiorato, do PT, ressaltou que não houve novidades no pronunciamento de Bolsonaro. Abre aspas. Em dois minutos de fala, atacou adversários, não reconheceu a vitória de Lula nem o processo democrático, não teve postura de presidente. Vamos trabalhar agora por uma transição de governo pacífica. Fecha aspas. Vamos lá, falar sobre a fala do Bolsonaro. Foi uma fala curta, é verdade, mas foi uma fala que tinha ali os elementos necessários. Primeiro, o PT está reclamando aí que ele não reconheceu a derrota. Ora, ele autorizou a transição de governo. Se isso não for reconhecer a derrota, é o quê? Na verdade, o que o PT queria é que o Bolsonaro se ajoelhasse, pedisse desculpa por alguma coisa que eles imaginam que tenha que pedir, se humilhasse, se arrastejasse. Não, ele foi ali sintético nas palavras e mandou o ministro tocar a transição, como manda a lei. Inclusive, historicamente, quem toca a transição é o chefe da Casa Civil mesmo, é o pessoal mais próximo ao presidente, não é o presidente. Eles queriam que o Bolsonaro fosse lá falar com o Lula, tirar uma foto, se curvar. Não, o Bolsonaro não vai fazer isso, não é perfil dele. A lei tem que ser mantida, a transição vai ser tocada. Eu não entendo de onde as pessoas tiram a conclusão que há alguma vontade do Bolsonaro em permanecer no poder sem isso poder acontecer. Dos dois lados, tem manifestantes também que não entenderam que o Bolsonaro está tocando a transição, que acham que tem que ficar nas ruas. Enfim, cada um faz o que quiser da sua vida. Eu sou um democrata, eu sou um liberal antes de mais nada. Mas eu não vejo isso. Para mim está bem claro, ele autorizou a transição de governo. Quer mais simbologia do que isso? Ponto dois, ele agradeceu os votos dele. Ponto, falou com a nação. E a terceira questão é sobre os protestos. Ele deixou bem claro, eu defendo a Constituição, eu defendo o direito de ir e vir. Quem quiser se manifestar, se manifeste, mas não atrapalhe o outro. Acho que não tem muito o que ter de conversar sobre isso. O discurso foi sintético, direto. E agora o Brasil vai ter que começar a respirar esses novos ares aí da transição e também do que virá pela frente. Eu vou falar sobre o Geraldo Alckmin daqui a pouquinho, Pedroso. Mas você veja ali que ele já vai se consolidando como o nome da transição. E aí eu não posso deixar de falar aqui. O Alckmin, que acusou Lula de querer voltar à cena do crime, vai preparar novamente a cena do crime para a volta do antigo presidente. Olha, quem apostava, quem apostava no golpismo, perdeu. Perdeu. Não teve discurso golpista de que não vai sair do poder. Não teve discurso, tá? Questionando as urnas eletrônicas, outras pessoas apostavam. Ah, ele vai atribuir a derrota, alguma coisa assim. Questionar o resultado partindo das urnas eletrônicas. Não fez isso. O que ele fez, ele interpretou que parte da revolta das pessoas, das pessoas que foram às ruas, é devido à interferência descabida do judiciário no processo eleitoral. E isso a gente já falava aqui. Que essa campanha foi tão suja, tão pesada, tão intensa em algumas manobras, que saiu fragilizada, saiu arranhada a legitimidade, inclusive da justiça eleitoral, como condutora. E que a resposta deve ser ali no legislativo. Então, ele foi absolutamente direto e reto, como ele tinha feito antes. Só que as pessoas insistiam em não acreditar, Mark. Ele falava, olha, vou jogar pelas regras da Constituição. As pessoas não acreditavam. Vou respeitar o resultado das urnas. As pessoas não acreditavam. Na prática, o que ele está fazendo é absolutamente o que ele disse que faria. Agora, esperar que ele tenha uma postura, ah, que ele vai ligar, vai falar. Olha, ele não teve esse tipo de comportamento durante o mandato inteiro, Mark. Ele tem um perfil presidencial diferente dos políticos tradicionais. E agora, com relação às manifestações, ele foi também muito claro, muito direto. As pessoas têm todo o seu direito de ir, vir, mas também têm o direito de se manifestar pacificamente. Sabe? Tem uma diferença entre as pessoas que estão bloqueando rodovias, que estão impedindo as pessoas de circular, e outras que estão manifestando ali a sua indignação. É direito delas também manifestar essa indignação. Agora, a gente precisa acompanhar paulatinamente, e voltar a entender o seguinte, essa narrativa, então, do golpismo tem que ser superada também, Mark, do lado daquelas pessoas que venceram a eleição. Porque eles ficam simultaneamente, ou sistematicamente, colocando esse fantasma na sala para tentar, sabe o quê? Já construir o discurso do início de governo. Para que qualquer pessoa que fale qualquer coisa contra o presidente Lula, contra o PT, ela vai dizer, olha aí, está vendo? Os golpistas já estão querendo derrubar o Lula. Quando, na verdade, críticas legítimas e reconhecimento da força da direita, que isso o presidente fez também, saiu das urnas, que a sociedade mudou, isso sim deve ser reconhecido. Pedro, você falando aí, eu concordo contigo. A verdade é a seguinte, parte da imprensa e a esquerda ficou aí magoada, ficou decepcionada com o discurso do presidente Bolsonaro, porque ele não deu as duas coisas que eles queriam. Primeiro, uma rendição ao Lula, algo nesse sentido, se ajoelhar ali ao PT. E, do outro lado, ele também não foi golpista, como eles queriam. Olha, não reconheço as urnas, vou questionar o resultado, vou pedir recontagem. Nada disso. Então, o presidente os frustrou dos dois lados. Tanto os que queriam que ele tivesse um tom golpista, tanto os que queriam que ele se rendesse totalmente ao PT. Talvez esse seja o problema e, por isso, muita gente ficou incomodada.